Quando eu era criança, era muito comum a gente brincar na rua até tarde. Brincadeira como pique-esconde, futebol, essas coisas. Eu lembro que eu ficava jogando bola com os meus amigos até de noite. Enquanto não escutasse o grito da minha mãe, eu não voltava pra casa. Léo, vem pra casa agora! Peraí, mãe, que eu já tô indo. Vem agora, moleque! Ou você vai querer que eu vou te buscar? Tá bom, já cheguei. Aonde você estava essa hora, Léo? Ah, eu tava ali jogando bola. Você sabe que não é bom ficar até de noite na rua, não é? Não com o Papa Figo à solta. Papa Figo? O que é isso? Você nunca ouviu falar no Papa Figo? É um homem que aparenta ter aproximadamente uns 60 anos, usa roupa velha e fica com o saco nas costas. Vive andando pelas ruas à noite à procura de crianças indefesas. E ficam brincando até tarde. E o que ele faz com as crianças? Ele tem uma doença que faz seu nariz e orelha crescerem sem parar. Então, como forma de amenizar isso, ele precisa comer fígado de criança. Você fí... Você fí... Você fí...